Qual o passado de Mirandio? Quais segredos ela esconde? E por que ela é tão contra a Rainha Healing? Osama Rankin, episódio número 11. Bora comentar sobre ele. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos sejam muito bem. E hoje, Osama Rankin, episódio número 11. Um episódio muito bom. Eu digo que ele passou em questão de 3 minutos. 3 minutos eu falei, hoje acabou? O que que tá acontecendo? Tá acabando muito rápido? Queria saber se vocês também tiveram essa sensação ao ver esse episódio. E os outros também. Os outros também passam muito rápido. E esse episódio, gente, foi demais. Ele simplesmente quebra um pouco da arrogância do Daida. Ele começa a se perceber. A perceber o Boji, o seu irmão. E não só isso. Como ele também conhece a Mirandio quando era pequenininha. E ainda no meio disso tudo, o rei Desha vai querer tomar o reino de Bosse. Pra talvez ganhar mais terras, mais popularidade. Até porque nesse mundo onde eles estão, é o Rankin dos Reis, né? Então tem que ter ali o rei top. E o Desha quer ser um deles. E bom, gente. O episódio vai começar contando um pouquinho do passado do Daida com o Boji. Quando eles eram muito pequenininhos, eles brincavam juntos, se divertiam e tudo mais. E até a rainha Hillen chega a falar pra ele, ó. Como você é mais forte do que seu irmão. E como ela viu o Boji como uma pessoa indefesa. Porque ele não poderia conversar direito com as pessoas, se comunicar. As pessoas zombavam até dele. Aposto que ela já sabia disso. Ela fala pro Daida ficar mais forte pra proteger o Boji. Não foi num sentido de tipo, você tem que ser superior ao Boji. Na verdade, ela queria que ele ajudasse o Boji. Ele pudesse proteger o Boji. Porque ela também tinha a visão de um Boji totalmente frágil. Não que o Boji era fraco em si. Mas que ele era uma pessoa que deveria ser cuidada. Eu não vi isso por um lado ruim. Eu acredito que ela viu muito o Boji como uma pessoa que precisa de ajuda. Precisa ter alguém ali do lado dele. E o Boji vai mostrar pra gente que, ao se aceitar, ele passa a ser muito mais forte do que muita gente que não passou os mesmos problemas do que ele. E isso foi uma coisa que eu gostei demais. Porque enquanto vai contando a história do Daida, vai contando quando ele descobriu o espelho, que o espelho ficava mimando ele, falando que ele era muito bom, que ele era o escolhido, que ele ia ser o rei. Então todo mundo começou a colocar no Daida uma certa obrigação e responsabilidade que começaram a fazer com que ele se pensasse ser superior ao Boji ou até que as outras pessoas. Você vê que conforme ele vai crescendo, ele vai se tornando arrogante. E a parte legal disso tudo é o Daida reconhecer que se tornou arrogante. Porque quando ele reconhece, ele também tá reconhecendo que ele tem que mudar. E eu acho que isso é uma parte muito importante, porque normalmente a gente se recusa a mudar. A gente normalmente pega assim, ah, eu sou desse jeito e vou morrer desse jeito, entendeu? Não vou mudar isso do meu jeito não. Eu tô certo do meu jeito e pronto. Enquanto o Daida, ele quebra o próprio orgulho, pensando sobre as coisas que ele viveu, pensando sobre as coisas que ele fez, como ele se sentia superior, como essa situação que ele tá enfrentando agora tá fazendo ele entender o irmão dele, tá fazendo ele entender a si mesmo, tá fazendo ele meio que se colocar no lugar dele e tirar a arrogância de lado e tirar aquele orgulho que ele tinha. Por isso eu acho que... Nossa, cara, esse anime faz isso com uma perfeição extrema. Porque ainda quando ele tava mais velho, normal, tava vivendo a sua vida, ele chega pro Bebim e fala, pô, então me manda demais, meu irmão. É só porque ele é fraco? E aí o Bebim fala, pô, você acha o bojo de fraco? Tá, vamos dar uma volta. Dando uma volta no meio da cidade, ele mostra as várias pessoas que tem. Pessoas velhinhas, pessoas com doenças e tal, mas principalmente uma pessoa que era surda e cega. E nisso ele mostra onde existe e onde reside a verdadeira força de uma pessoa. Porque aquela pessoa que era cega e surda, ela tinha que lutar, ela tinha que superar tudo isso pra continuar vivendo. Tanto que o próprio Bebim pergunta pra ele se ele estivesse na mesma circunstância dessa pessoa, ele se mataria? Ele não viveria? Ele não tentaria continuar vivendo? Porque ele não tá na mesma condição das outras pessoas? Isso significa a verdadeira fraqueza. A fraqueza de você desistir logo de cara ou desistir mesmo depois de cair várias vezes e tal. E o que ele quis dizer, contudo, é a força de acreditar em si mesmo, de amar a si mesmo, da forma como você veio. Sendo cego, surdo, mudo, sem uma mão, sem uma cara bonita. E isso é uma tremenda de uma lição pro Daida, que naquele momento ainda não aceita, mas agora ele passa a entender muito melhor. Então eu gostei da construção do Daida, foi muito bem feita. Passa de um cara que era uma criancinha normal e tal, depois passa um ser arrogante, depois ele passa a reconhecer os seus erros, reconhecer que ele tava se achando o superior, caiu do cavalo, né? Porque quanto maior você fica, maior é a queda. Só que ao invés de negar tudo isso e culpar as outras coisas ao redor, ele olha pra si mesmo e percebe que ele tava errado. E bom, nesse momento, ele tá lá naquele escuro e tudo e começam a aparecer umas pessoas culpando uma menininha bem pequenininha ali. E aquela menina é a Mirandio. A Mirandio que não tem as mãos, porque as pessoas cortaram as mãos dela, mas que antes disso, aparentemente, a raça da Mirandio ou as pessoas que eram ligadas ali à Mirandio mataram muitas pessoas, vamos dizer assim, inocentes. Bom, disso a gente pode sacar uma coisa. A Mirandio, provavelmente, ela teve sim um passado sofrido. Então, essa vilã que a gente tá colocando aqui na história, no começo, ela não era tão vilã assim. E ela, pelo visto, tinha um sonho de ser uma princesa, de ser alguém, uma pessoa bonita e tal. E talvez, nesse momento, ela tenha se apaixonado pelo Bossi, porque o Bossi foi uma das pessoas que a protegeu quando ela estava indefesa e perdida, né? Só que eu acho que, como quando ela era criança, ela passava por toda essa dificuldade e tudo, ela foi criando meio que um ódio e uma raiva tremenda, e aí ela começou a maltratar as outras pessoas e fazer todos esses planos que a gente tá vendo agora, como se fosse uma vilã. E aí fica a pergunta, por que ela apareceu ali naquela escuridão do Daida? Bom, eu acredito que, como ela usa aqueles negócios meio mágicos, aqueles negócios meio obscuros, aquilo tudo esteja ligado também a todo o processo que ela passou junto com o Bossi, e por isso que o Daida, ao beber, ele conseguiu encontrá-la ali naquele vazio que ele mora. E ali, pra mim, é uma breve mensagem que a Mirandio, ela pode voltar às raízes, ela pode ver quem ela era antes e falar, poxa, eu não deveria ter feito isso, embora fizeram coisas ruins comigo. E isso me remete muito à história do CAG, porque lembra da história do CAG, do clã das sombras e não sei o que, que era um clã de assassinos e não sei o que, e papapá? Talvez a Mirandio tenha a mesma origem, mais ou menos. Tipo, era um clã, assim, muito temido por todos, ou que todos tinham muito preconceito. Graças a isso, esse clã, a partir disso, começou a matar as outras pessoas, e depois começaram a matar eles, o mundo inteiro, praticamente, pra acabar com essa raça, e só sobrou, por exemplo, a Mirandio. Sobrando só a Mirandio, o boss acabou protegendo ela, vendo que ela era uma pessoa indefesa e que ela tava pagando por crimes que talvez ela não tivesse cometido. Só que ao decorrer desse tempo, ao invés dela se tornar, por exemplo, uma pessoa boazinha e tudo, com o tempo, ela criou muita raiva das pessoas. E aí, bom, aí ela começa a fazer todos esses planos muito loucos aí que ela tem, porque a gente vê que o verdadeiro desejo dela é ser uma princesa. Então, provavelmente, ela quer ter um corpo, quer ser uma pessoa bonita, e quem acolheu ela foi o boss. Então, ela com certeza é muito apaixonada por ele. Tanto que ali, como criança, dentro de onde tá o Daida, ela fica super encantada, falando, pô, você tem o cheiro do boss, você tem o mesmo jeito do boss. Isso talvez remeta ao passado da própria Mirandio. Tanto que quando ela tá andando lá no submundo e ela vai libertar os prisioneiros e tudo, ela fala que ela sente o coração mais leve. Por quê? Porque alguém a aceitou. E embora num primeiro momento o Daida comece a chamar ela de monstro, não sei o quê, porque, sei lá, arrancaram o rosto dela, sei lá o que fizeram com o rosto dela, ele continuou achando feia, mas ele passou a aceitá-la. Então, ele passou a não ligar pelas aparências. Então, gostei muito disso, né? Aí as pessoas depois vão embora, né? Ele bate em algumas pessoas lá e tal, e ele diz que vai sair junto com a Mirandio dali. E talvez ele saindo com essa Mirandio aí, do criancinha que tá ali dentro, talvez essa criancinha volte pro coração da mulher que tá no espelho, e talvez ela reflita bastante sobre as coisas que ela tem feito e tudo. Talvez seja presa, ou talvez vai embora e suma dali, não sei. Bom, a Mirandio em forma de espelho depois disso, né? Vai passar ela ali, ela tá andando, vai tirar um cara chamado Okan, que era um grande cavaleiro lá do submundo, um cara muito forte. O Desha percebe que tem alguém ali invadindo o seu reino. Ele vai lá dar uma olhada, mas quando ele chega, já é tarde demais, ele explica que o cara é muito forte, e ele vai aproveitar essa situação pra capturar esses criminosos, porque eles são muito perigosos, não soltou só esse maluco, soltou uns outros lá, e vai aproveitar essa situação pra quê? Pra tomar o reino do boss, e até porque, né? É ranking of kings, então você tem que pegar ali e tomar o reino do outro, ganhar poder aqui, ganhar poder ali, pra poder se tornar o rei número um. Bom, a Healing junto com o Dort, está indo pra um outro castelo, eu não sei se ela estava saindo e depois ela estava voltando, acho que ela saiu, voltou com certos soldados pra poder vencer ali o boss, né? Que está no corpo do Daida, e poder recuperar o seu filho. Acredito que ela foi pegar reforços pra poder lutar contra ele. Nesse momento também, a gente tem uma conversa do Rokuro com o Domas, e o Domas chega a falar que o boss parece que está encobrindo alguém, porque ele tem que quebrar essa entrada do submundo, só que a Mirandio já chegou lá no reino de boss. Então talvez o que o boss queira impedir seja a entrada do pessoal lá, do exército do Desha, em cima do reino de boss ali pelo submundo, porque eles têm ali uma passagem. Então talvez aqueles soldados que estão indo junto com o Boas de todo mundo, eles estão indo por um lado, e os outros vão vir pelo submundo. Aí eles vão por essa abertura, e nessa abertura, sei lá, eles fazem o caos ali, não sei. Ou talvez ele esteja impedindo realmente a Mirandio de trazer mais gente ainda pra matar a Haylin. Bom, mostrou também o passado ali um pouquinho do Apias, quando ele tava lutando e tudo, e toda essa parada de confiar em si mesmo e tal, ter a autoconfiança. A própria Mirandio, você pode ver que ela não tem confiança nela mesma, ela fala tudo que ela fala, assim, pro Apias, mas, mano, isso pra ele, mas não pra ela. Por quê? Porque ela se considera sempre inferior. Você vai vendo que, desde ela pequenininha ali, desde os outros momentos que apareceram, ela vai sempre se considerando inferior. Então, acho que esse foi, talvez, o maior problema dela, né? Não só por isso, mas também pelas pessoas ao redor que, com certeza, devem ter humilhado pra caramba ela, ou devem ter chamado de bruxo, ou sei lá. Você tá ligado como é que é, né? Bom, o Boji vai embora lá do submundo, né? Essa parte foi muito fofa, principalmente pelo Despa estar falando com ele, falando sobre o Boji se amar, e principalmente porque o Boji, ele tem uma das maiores forças, ele enfrentou coisas que nenhuma das outras pessoas iria enfrentar. As dificuldades que ele passou, as vezes que ele chorou, então, ele foi sempre muito forte. Então, essa mensagem que junta com o Daida lá no começo, mostrando o Boji, como é que ele era e tudo, e a gente vendo hoje o Boji como alguém, não como alguém indefeso, mas como alguém que pode lutar pelas coisas que ele deseja, como se tornar um rei. Bom, ele tá indo junto com o exército Tudo Deixa, os caras maus chegaram lá, apontaram a faquinha lá pro maluco, e eu acredito que esse é um plano da Mirandio, porque a Healing tá indo pra lá pra dentro, né? Pra salvar o seu filho, porque se matarem o corpo do filho, acabou o filho, né? Então, ela tá correndo lá pra dentro, os caras vão pegar, matar a Healing, mas aí eu quero saber, qual é o mistério sobre a Healing e a Mirandio? Será que elas tiveram contato em algum momento? Bom, de toda forma, o episódio deixou todas as coisas muito misteriosas, eu, sei lá, eu curti pra caramba, e o Boji com certeza vai resgatar o seu irmão. E bom, comentários assim, sobre o episódio. Além do que eu falei já sobre o Daida, dele quebrar a arrogância e tudo, eu gostei dessa parte de autoconfiança que ela trouxe pro Apias. Você vê que hoje o Apias é uma pessoa muito mais segura. Não que ele ainda é totalmente seguro, tá? Vocês podem perceber que toda vez ele fica com meio receio de fazer alguma coisa ou outra, mas ele é muito mais seguro do que antes, né? E isso tudo por conta dele ser sensível. E como ele era uma pessoa sensível, ele se importava com os outros. Então, se importando com os outros, ele consegue entender melhor o outro lado da outra pessoa. Como o próprio Boji, como o próprio Daida, ele pode entender muito melhor essas pessoas. E é por isso que a Miranjo acabou gostando dele. Embora eu achei que ela tava meio que só, tipo, usando a cabeça dele, falando as coisas e tal. O corpo dela ali é um corpo fabricado, então provavelmente ali naquele momento, enquanto ela já tava ali, ela já era uma marionete ou alguma coisa assim. O sorriso dela não era verdadeiro, porque ali não era o corpo real dela. E talvez, quem sabe, a Healine tenha aprendido a Miranjo dentro do espelho. E é por isso que a Miranjo esse tempo todo ela tá lá no espelho e ela quer meio que sair do espelho e se tornar uma pessoa bonita. Nisso tudo, eu chego na conclusão que talvez o Boss quisesse ser o melhor rei, porque o melhor rei tem um desejo lá atendido. E esse desejo que pode ser atendido pode ser dar vida pra Miranjo como ela se fosse uma princesa, concretizar talvez o sonho dela. E talvez por isso o Boss fez o que fez. Só que aí no meio do caminho ele deve ter meio que se arrependido e ele tá meio que querendo voltar atrás pra fazer com que a própria Miranjo ela também comece a aceitar a si mesma. Então, cara, tem muitos personagens complexos nesse anime e isso é uma das coisas que eu tô curtindo muito, sabe? Eu queria muito que vocês comentassem o que vocês acham. Qual o passado da Miranjo mesmo? Será que é esse que eu comentei aí no vídeo? Que ela sofreu, aí o pessoal foi lá e acabou com o clã dela e aí depois ela se vingou e aí depois aconteceu. e aí você vai vendo que é um ciclo, né? É um ciclo de ódio, uma cadeia eterna que um machuca o outro que o outro vai machucar um e o outro e tal, tal, tal. É igual diz em Xamã King. Pra quem não tá assistindo, uma mensagem bem legal do Yô é quando ele diz assim você recebe o que você dá. Então quando você dá um tapa na cara da pessoa provavelmente a pessoa também vai querer te dar um outro tapa na cara e aí depois você vai ter que dar um outro tapa na cara dela e aí vai indo e aí vai indo e não vai ter fim e não vai ter fim, entendeu? Então é um ciclo infinito ali que as pessoas ali elas têm que quebrar. Mas a verdadeira força reside nas pessoas que superam essas suas dificuldades assim como o Boji tá mostrando com a sua gentileza, com o seu amor e tudo e espero muito do Boji. É um rapaz muito fofinho. Eles acertarem em botar uma criancinha ali porque criancinha a gente consegue se apegar mais fácil do que se fosse um adolescente ou então um adulto, né? De toda forma, muito obrigado pra vocês que me assistiram até aqui. O meu nome é o Joe Tava Zana. Até uma próxima. Vamos esperar o próximo episódio de Osama Rankin que promete demais. Não esquece de comentar aí o que vocês acharam, viu? Fui nessa. Fui!